Adultério. O que a Bíblia diz sobre esse pecado e qual é a sua punição de acordo com as Santas Escrituras? Antes da gente começar o nosso estudo, é importante que a gente entenda que existem tipos diferentes de adultério. Primeiro tipo, a gente tem o adultério mais conhecido, mais popular, que é quando a gente tem um casal, então um marido e uma mulher, e a gente tem uma relação fora desse casamento. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma mulher que vai e se envolve com esse marido, ou a gente tem um homem aqui que se envolve, um homem de outro casamento que se envolve com a esposa desse casal, esse casal aqui diferente, essa mão diferente. Então a gente tem esse cruzamento aqui, um homem indo para outra mulher, ou uma mulher indo para outro homem que não é seu marido, que não é a sua esposa. A gente tem esse adultério que é o físico, que é o mais conhecido. A gente tem também outro tipo de adultério, em que sentido? Jesus Cristo falou do adultério no coração, que é quando um homem deseja a mulher, cobiça a mulher do seu vizinho, do seu próximo, que não é algo que nós vamos fazer também, não é algo positivo. Tudo começa com um sentimento. Então se você já está com o seu coração no lugar ruim, é muito mais fácil de você acabar agindo também, colocando em prática esse seu pensamento, esse seu desejo ruim. Além do fato que isso também muda a maneira como você vai tratar a sua esposa, como você vai ver ela, vai começar uma situação de comparação. Enfim, tem toda uma consequência associada com o adultério cometido no coração. E a gente tem também um outro tipo de adultério, que é o espiritual. Como assim adultério espiritual? A Bíblia fala muito desse, especialmente do povo de Israel, que deveria ter servido a Deus, que deveria ter acreditar nEle, que devia ter servido a Ele, mas que eles foram servir a outros deuses, que eles se prostituíram a outros deuses, serviram a Baal, a Baalins e a outras falsas religiões. Então a gente pode tirar também como aplicação, na vida de um cristão, que a gente comete adultério espiritual a cada momento que a gente deveria estar dedicando o nosso tempo a Deus, mas a gente dedica para outra atividade. Quando a gente deveria estar na igreja, mas a gente fica em casa assistindo o jogo. Quando a gente deveria estar lendo a Bíblia, mas quando a gente fica vendo filme, quando a gente fica vendo série. Então quando a gente prioriza coisas do mundo, que podem até ser, por exemplo, uma coisa positiva, é bom que uma pessoa se dedique em seu trabalho, que um marido se esforce para prover para a sua casa. Mas quando ele começa a deixar de ir na igreja, quando ele começa a deixar de ler a Bíblia, deixar de servir a Deus, deixar de passar um tempo com a família dele para juntar mais dinheiro, para trabalhar mais, para trabalhar mais, se torna algo negativo. Acaba que o Deus dele vira esse trabalho. Acaba que o nosso Deus vira o que a gente mais prioriza. Por isso que a Bíblia fala que a gente não consegue servir a Deus e a Memo. A gente só pode ter um Senhor. No caso, a gente vai amar um e odiar o outro, ou a gente vai amar o outro e odiar um. Não tem como a gente servir os dois ao mesmo tempo. Sabendo disso, o meu foco vai ser o adultério físico, o literal. Não aquele cometido no coração, não aquele espiritual, mas aquele carnal, onde o homem vai e se deita com a esposa do seu próximo. Então, para começar, vamos ir para Provérbios, capítulo 6. Provérbios é cheio de referências e avisos, advertências contra o adultério. Provérbios, capítulo 6, indo aqui para o versículo 23. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da instrução são o caminho da vida, para te guardarem da mulher má, das lisonjas da língua da mulher estrangeira. Não cobisses no teu coração a sua beleza, nem te deixes levar pelas suas pálpebras. Porque por meio de uma mulher indecente, um homem é levado a pedir um pedaço de pão, e a dúltera caçará pela vida preciosa. Pode um homem tomar fogo em seu peito e suas roupas não se queimarem? Pode um homem andar sobre as brasas e os seus pés não se queimarem? Assim, aquele que entra a mulher do seu vizinho, quem quer que a toque, não será inocente. Os homens não desprezam ladrão, se ele rouba para satisfazer a sua alma quando está com fome. Mas se for achado, restaurará o tanto sete vezes, dará todos os bens da sua casa. Mas o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Aquele que faz isso, destrói a própria alma. Uma ferida e desonra ele terá. E sua repreensão não será apagada, não será apagado. Porque o ciúme é a fúria de um homem. Portanto, ele não poupará ninguém no dia da vingança. Ele não considerará nenhum resgate, nem descansará satisfeito, mesmo que ele dê muitos presentes. Então, tendo em vista aqui essa introdução que a gente vê em Provérbios capítulo 6, o que a Bíblia nos diz sobre adultério? Primeiro, é um pecado muito grave. A sua punição é a pena de morte. É o tanto que é comparado com o roubo, com a pessoa roubando por necessidade. No qual a punição, se ele for encontrado, é a restituição sete vezes mais do que ele roubou. Então, essa é a punição para um roubo. Do contrário, a punição para o assassinato, para o adultério, para a bruxaria, para o estupro, para todo tipo de pecado horrível é a pena de morte. Então, a Bíblia aqui faz uma diferenciação entre pecados gravíssimos e pecados graves. Toda injustiça é pecado, mas há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Também é interessante a gente já ver aqui que a punição para roubo não é a prisão. Não é a pessoa ser trancafiada em uma cela por anos, por meses, ser levada a uma instituição para ser reformada, etc. A Bíblia não ensina essas questões. Restituição para o caso de um ladrão e para o caso de adultério, a pena de morte. Por que que é a pena de morte? O adultério é um pecado horrível que abala toda a sociedade. Abala uma comunidade, abala uma cidade, abala uma nação e, especialmente, abala a estrutura familiar, que é algo que a Bíblia fala com grande cuidado, com grande carinho, com grande importância. É na família que a gente começa a ter os primeiros ensinamentos de certo e errado. É na família que a gente começa a ter esse pilar, essa estrutura, esse fundamento que é extremamente importante para o desenvolvimento de um filho, de uma filha, de uma futura geração. Se você pega e estraga, se você torna essa estrutura aqui em pecado, se você torna isso em amargura, se você cria cicatrizes inapagáveis logo nessa estrutura familiar, as consequências são terríveis. É até interessante você pegar para ver e fazer uma comparação entre as famílias de psicopatas, quando os psicopatas ainda não eram psicopatas, quando eram crianças inocentes, e os seus arredores e as suas criações e suas famílias, e como que isso impactou em seu desenvolvimento. Novamente, ninguém é obrigado a se tornar uma psicopata, ninguém é obrigado a pegar e espelhar essa raiva ou essa tristeza ou esses sentimentos que você teve no seu desenvolvimento nos outros. Não é justificável isso, mas eu mudo o fato que é um fator que estimula a pessoa a tomar esse lado. É um fator que está ligado, sim, à depressão, à tristeza nos filhos, à raiva, à remorso guardado, e tanto nos filhos quanto na própria esposa que foi traída, quanto no marido que foi traído. Então é uma coisa que vai ser apagada facilmente. É um pecado gravíssimo. E qual é a punição dele, então? Aqui falou que não vai adiantar pagar presentes, ele não vai poupar ninguém no dia da vingança, ele vai ser... ele destrói a sua própria alma. Qual é a punição, então? Vamos para Levítico. Eu já dei um spoiler aqui inicialmente, falei que é a pena de morte, e se a gente for para Levítico 20, capítulo 10, a gente vai ver exatamente essa questão. E o homem que comete adultério com a esposa de outro homem, até aquele que comete adultério com a esposa do seu próximo, o adúltero e a adúltera certamente serão postos à morte. E um pouco de atenção aqui, irmãos e irmãs, ao que está sendo falado. O adultério que é punível com pena de morte não é aquele adultério no seu coração, não é aquele adultério espiritual que eu mencionei, a gente dedica mais tempo a outras coisas que é para Deus, ou eu desejo a esposa do meu próximo no meu coração. O adultério, que é o merecedor de morte, segundo a Bíblia, é quando a gente tem um casal aqui, marido e mulher, e a gente tem aqui outro casal, marido e mulher. E essa mulher se deita com esse marido. Ou então a gente tem simplesmente um homem solteiro aqui, um casal aqui, marido e mulher, homem, e esse homem se deita com a mulher deste homem aqui. Ou seja, se fosse, por exemplo, outra situação aqui, uma mulher, um homem e uma mulher. E essa mulher aqui, pode ser uma prostituta, pode ser uma mulher solteira, se envolve com este homem aqui. Isso é algo errado? Claro que é errado. Isso é um pecado? É um pecado. A Bíblia diz que o homem deixará a casa dos seus pais e se tornará uma só carne com a sua esposa. Então esses dois se tornando uma só carne. É um pecado? É algo errado? É algo que traz grande miséria e destruição? A gente vê o exemplo com Jacó, que tinha duas esposas e constantemente era algo que estava dando briga. A gente vê o exemplo de Salomão, que foi especialmente o motivo da sua queda. Estar com tantas mulheres, com tantas casadas com esposas, estar com concubinas, mulheres estranhas, que adoravam outros deuses, foi motivo da sua ruína, foi motivo da sua queda. Então não é algo que a Bíblia trata como ok, como positivo, não é algo que Deus quer. Poligamia. Deus não ensina poligamia. Os mórmons ensinam, mas a Bíblia ensina totalmente o contrário. Um homem e uma mulher com uma só carne. Acabou. Ponto final. Mas não muda o fato que um homem casado se envolver com outra mulher ou tomar uma segunda esposa, novamente, uma mulher solteira, com outra mulher solteira, não é punível com pena de morte. Não é algo que a Bíblia quer dizer como punível com pena de morte. Por isso que a gente tinha tantos casos de poligamia e às vezes alguém podia pensar, poxa, mas isso não é punível com pena de morte? Por que essas pessoas não foram após a morte? Um homem tomar mais de uma esposa não é punível com pena de morte. Deu para entender? Deu para diferenciar? Por que eu falo isso? Por que eu dou uma atenção especial para isso? Porque muitas pessoas vão pensar que qualquer tipo de adultério é punível com pena de morte, segundo a Bíblia. Eu tenho adultério no coração. E eles vão usar isso especialmente para fazer graça da lei de Deus, para fazer uma piada. Ah, então, se alguém desejou uma mulher próxima, ele deve ser posto à morte? Não é isso que a Bíblia ensina. Está sendo bem claro aqui que a pena de morte é para aquele homem que comete adultério com a esposa de outro homem. Esse é o punível com pena de morte. Tudo bem? Se um homem se deita com uma mulher solteira e esse homem é casado, ainda é errado, ainda é um pecado, ainda tem muitas consequências ruins, mas não é esse o tema do vídeo de hoje. Tendo entendido isso, vamos agora para Deuteronômio. Por que a gente vai abrir Deuteronômio agora? Porque muitas pessoas acham que a punição adequada para o adultério é o divórcio. Ah, não. Então, se a gente tem o caso de adultério, o divórcio é a maneira de se prosseguir. Tanto que a gente vai ter até pessoas na igreja que vão ensinar que não, Deus permite o divórcio no caso de adultério. E a resposta para isso é errado. Não permite. O único caso de divórcio permitido é logo quando acabou de ter o casamento. O marido e a mulher ainda não leitaram junto. E nesse momento que teve essa união, nessa noite de núpcias, foi descoberta uma impureza na mulher. O marido tem o direito de se divorciar. Nesse divórcio, antes de ser concretizado o casamento, antes deles se deitarem, antes de passar dias e semanas que eles estão já reunidos, já se deitaram juntos, eles estão casados à mesa, antes já não, teve um divórcio? Não. É nesse momento anterior, nesse momento inicial. O exemplo que a gente tem disso é de José e Maria. Maria era virgem. Maria não tinha se deitado com nenhum outro homem. E quando ela ficou grávida, José, não ainda entendendo o que estava acontecendo, achou melhor, pula em divórcio, não abertamente, algo mais discreto, para não expor ela ou não causar um nome mau a Maria. Maria não tinha cometido adultério, mas mesmo assim a gente vê que é nessa situação do divórcio em que se quadraria, porque José ainda não se deitou com Maria, então ele poderia ter feito esse divórcio. Então vamos ler aqui essa definição que é permitido o divórcio em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Quando um homem tomara uma mulher e a desposar, ia acontecer de ela não encontrar benevolência aos seus olhos, então o homem tomou a mulher, se casou com ela, mas ela não encontrou benevolência por ele ter encontrado nela alguma impureza. Impureza na Bíblia está constantemente associado com destes, doenças, corrimentos, lepra, qualquer tipo de doença que for. Então, ela tocou no corpo mortal, essas coisas que contaminam. Isso está associado com uma impureza. Então, essa mulher que ele casou, ele tinha uma DST. Então vamos supor, essa mulher já não era virgem, que ele desposou, ou essa mulher, ela é uma viúva, ou então essa mulher que ele tomou pra ele, a família dela tinha uma DST, ela herdou às vezes do pai ou da mãe, e ela não comentou com o marido. Não era do conhecimento do marido que ela tinha essa impureza. Eles se deitaram e aí ele viu, não agradou a ele, essa impureza. Ele pode, ele tem a possibilidade, ele não é obrigado, ele tem a possibilidade de se divorciar dela. E Jesus associou isso à dureza no coração. Então, se você já está casado com essa mulher, se você ama ela, não precisa, você não precisa falar, não, vai acabar tudo agora, encerra isso, divorcia. Então, é uma possibilidade, mas não vamos dizer assim, é o recomendado, o mais recomendado a ser feito. Então, ele escreverá uma carta de divórcio e a entregará na sua mão e a despedirá de sua casa. E depois que ela tiver partido da casa dele, ela poderá ir e ser a esposa de outro homem. Deu para entender a situação aqui? Então, a gente tem esse casal que se une, que se casou, mas quando foram se deitar juntos, antes de acontecer esse ato, o homem divorciou da mulher por conta de alguma impureza. E aí, eu já dei alguns exemplos de onde essa impureza pode ter visto. Pode ser de genética, algo familiar assim, ou pode ser também, ela era uma viúva, já era uma mulher que já foi casada, depois o marido morreu. Nesse caso, a Bíblia permite também que a mulher descase de novo. O marido despede ela. É o único momento onde a Bíblia permite o divórcio. Esse é o único momento. Passou disso? Não. A punição adequada para o adultério é a pena de morte. Ah, mas e se o nosso governo nos dias de hoje não aceita a pena de morte? Não muda o fato que é o adequado para isso. Mas você pode se divorciar e casar com outra pessoa? Não. Você ainda vai estar cometendo pecado. Você se casar com uma mulher casada também é uma forma de adultério. Não se enquadra na punível com pena de morte. Mas ainda é um pecado. Não é algo ainda que Deus queira que a pessoa faça. Então, se infelizmente houve um caso de adultério, aconteceu. A pessoa agiu de uma maneira super imprudente, a pessoa agiu de uma maneira super condenável, mas não muda o fato que não pode ser desfeito o casamento. O único momento para o divórcio é esse. O papel da sociedade e do governo era punir com pena de morte casos de adultério como descritos no início do vídeo. Ao ponto que também a gente tem uma situação que a esposa pode retornar, essa mulher que foi divorciada do marido nesse momento inicial, ela pode retornar para o marido que se divorciou dela se ela não tivesse casado e deitado com o outro. Então, existe essa cláusula que se ela tivesse deitado com o outro, então, não pode retornar para o marido dela. A gente também pode fazer uma comparação no qual eu mencionei sobre fornicação, que se um homem comete fornicação com a mulher, o que a Bíblia ensina? Que o homem deve pagar uma determinada quantia de dinheiro ao pai e essa mulher vai ser a esposa dele. Ele não vai poder se divorciar de maneira alguma, porque ele já teve esse ato com ela. Ele já teve esse ato com essa virgem, essa virgem vai se tornar a esposa dele. Então, a Bíblia é bem clara com essas questões, não há outra oportunidade para divórcio, não há outro momento onde a Bíblia ensina que deve ser feito o divórcio. Então, tendo isso em mente, vamos concluir aqui a nossa leitura, o nosso estudo sobre o adultério, indo para Provérbios capítulo 5. É importante a gente entender isso. É importante a gente entender que o divórcio não é a punição correta para o adultério. É um pecado gravíssimo, é um pecado com nível com pena de morte, não com o divórcio. O divórcio só piora ainda mais a situação. Você não faz um certo com dois errados. Você já tem uma coisa errada? Se der para consertar, conserta. Se não der, igual no caso de um adultério, não conserta. Faz o máximo para tentar viver a vida com isso, mas não tem como você melhorar a situação divorciando. E aí, os filhos vão ser mais afetados ainda, as pessoas que estavam nesse casamento vão ser mais afetadas ainda, outras pessoas vão ser envolvidas porque aí a gente dá essa oportunidade de ter um novo casamento, e aí o divórcio vai normalizando, aí tem pessoas que são divorciadas cinco vezes, não é algo legal, não é algo positivo para uma sociedade. Até no momento onde o divórcio é permitido na Bíblia, ainda assim é dito como algo relacionado com a dureza no coração do marido. Vamos agora para Provérbios, capítulo 5. Então, estando aqui em Provérbios, capítulo 5, vamos para o versículo 7. Agora, portanto, ó filhos, ouçam-me, e não vos afasteis das palavras da minha boca, remove o teu caminho para longe dela, falando da mulher estrangeira, da mulher estranha, e não chegue esperto da porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra e os teus anos aos cruéis, para que estranhos não te acham, não te perdão, não se encham da tua riqueza, e o teu trabalho esteja na casa de um estrangeiro, e que tu não lamentes no fim, quando se consumirem a tua carne no teu corpo, quantos casos de DST não estão relacionados com adultério? A fornicação é um grande proliferador, a sodomia é um ainda maior, mas o adultério é também um proliferador, e a gente tem os casos mais horríveis, mais terríveis de espalhar DST, no sentido que a gente tem um marido casado com a esposa, e de repente a esposa desce positivo para AIDS. Por quê? Porque o marido foi letraíba, porque o marido falece e se deitou com a prostituta, porque o marido foi letraíba e se deitou com a mulher casada, de outro cara, de outra pessoa. Então, a gente tem situações muito terríveis, muito nojentas, reprováveis, e que não são de nenhuma forma algo a ser romantizado, algo a ser tratado como bonito, como positivo, igual infelizmente tantos meios de mídia, sejam livros, sejam revistas, sejam filmes ou séries que se retratam como sendo algo maravilhoso, o adultério acontecendo, como sendo amor. Isso não é amor. Isso é um desejo carnal que leva à destruição da carne, que leva à morte. É como você pegar fogo e carregar no seu peito. Você vai se queimar. Versículo 15. Bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço, que as tuas fontes se dispersem para fora e rios de águas nas ruas, que a tua fonte cresça, que você aproveite com a esposa da sua juventude, que você seja feliz com ela, que você ame ela, que o seu amor floresça, seja como essa fonte que jorra, que cresce, que está grande, se expandindo, crescendo esse amor cada vez mais, mas que você não vá até outro, que você não vá até toda a cisterna, que você não vá até outro lago e beba dele para a sua própria destruição. Versículo 17. Sejam só para ti e não para os estranhos que estão contigo, que a tua fonte seja abençoada e regozija-te com a esposa da tua juventude, que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável, que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo e que tu sejas sempre arrebatado pelo seu amor. E por que, filho meu, te deixaria ser arrebatado por uma mulher estranha e abraçar o seio de uma estrangeira? Porque os caminhos de um homem estão diante dos olhos do Senhor e ele pondera todas as suas saídas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá sem instrução e na grandeza da sua loucura se perderá. O adultério é algo extremamente sério, extremamente terrível. não importa se a nossa sociedade trate como algo normal, se a nossa sociedade fala que a resposta para ele é o divórcio, é algo merecedor de pena, de morte. Para a gente estar concluindo, vamos agora para Provérbios capítulo 7. Provérbios capítulo 7, capítulo também inteiro acerca da importância que é a gente tomar atenção com o adultério. Então vamos aqui para Provérbios capítulo 7, versículo 6. 4. 4. 5. 5. um homem vazio de entendimento, passando pela rua junto à sua esquina e seguiu o caminho da sua casa, no crepúsculo à tarde, na escuridão e trevas da noite. E eis que ele encontrou uma mulher com vestimenta de prostituta e sutil de coração. Ela é esparifatosa e teimosa, seus pés não habitam em sua casa. Ora ela está fora, ora nas ruas, a estreita em cada esquina. Então ela o pegou e o beijou e com face imprudente lhe disse, Tenho ofertas de paz comigo. Hoje paguei os meus votos, por isso vim ao teu encontro e buscar diligentemente a tua face e te achei. Enfeitei minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras esculpidas, com o ninho fino do Egito. Perfumei minha cama com mira, aloés e canela. Vem, vamos nos encher de amor até amanhã, conformente-nos com amores, porque meu marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Levou o seguitéu de dinheiro com ele e virá para casa no dia marcado. Com o seu muito bom discurso, ela o fez render-se. Com a lisonja de seus lábios, ela o forçou. A pessoa não precisa de uma força física para te obrigar a fazer algo, para te enganar a fazer algo, para te seduzir a fazer algo que vai te levar à sua morte. Ela o seduz com os seus lábios. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, ou como o tolo para a correção dos estúpidos, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como um pássaro se apressa para o laço e não sabe o que é para tomar da vida. Então, um animal indo para uma armadilha. Armadilha aberta, os espinhos abertos, e o animal indo pegar o queijo, pegar o alimento, pegar a semente. Não importa se a sociedade não ensine que a punição é a pena de morte. Imagina você estar nessa situação aqui, na casa de uma mulher estranha, e o marido chega em casa. Você pode muito bem terminar totalmente desfigurado, do tanto que você apanha. Você pode terminar desmembrado, você pode terminar morto. Eu não estou falando aqui da situação que a sociedade está te pôndo à morte. Eu não estou falando aqui de uma situação da Bíblia. Eu estou falando aqui de uma situação Brasil 2022. Isso pode acontecer. A fúria de um homem que acabou de ser traído não é algo a ser brincado, não é algo a se fazer graça, não é algo a se buscar. As consequências podem ser terríveis. Quanto mais a punição de Deus, quanto mais a fúria de Deus. Adultério não é algo que Deus gosta, não é algo que Deus trata levemente. E para a gente concluir a nossa leitura aqui, vamos para Malaquias, vamos para Malaquias, capítulo 3. Vamos para o último livro do Antigo Testamento, depois de Zacarias, antes de Mateus, vamos para Malaquias, capítulo 3, para a gente encerrar a nossa leitura. Malaquias, capítulo 3, versículo 5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e eu serei uma testemunha veloz, Deus aqui dizendo, eu serei uma testemunha veloz, contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que oprimem os trabalhadores em seus salários, a viúva e o órfão, e quem desvia, desvia um estrangeiro do seu direito. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Se para você os avisos não adiantam de nada, se para você, ah, não, o que o cara vai fazer, não importa o que o cara vai fazer, o cara não vai chegar, Deus está sabendo de tudo que está acontecendo. Não importa se o nosso governo é falo em julgar, Deus ainda vai. Portanto, tenhamos atenção, porque o adúltero é um pecado horrível, que traz consequências terríveis, que destroem gerações inteiras. Espero que tenha ficado claro toda essa questão, tudo isso que a Bíblia tem a dizer. Que Deus abençoe vocês, e até mais.